O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Polícia Civil prende suspeitos que estariam levando drogas para o presídio Guaxupé Guaranésia. A Polícia Civil de Guaxupé cumpriu mandados de prisão preventiva contra JP, PS e G. por tráfico de drogas praticado no interior do presídio Guaxupé Guaranésia. Na data do dia 28 de dezembro de 2018, durante interceptação telefônica no número utilizado pela namorada do suspeito G, constatou-se que eles estavam se organizando para encaminhar drogas para o interior do estabelecimento prisional onde estavam recolhidos G e PS, que também utilizavam celulares dentro do presídio. A entrega foi acertada que seria na rodoviária de Guaxupé, sendo que a namorada de PS entregaria o produto, as drogas, para a namorada de G, que seria a responsável por levar as drogas ao interior do presídio durante a visita. A mulher, então, saiu da cidade de Guaranésia para Guaxupé, trazida pelo suspeito JP, que sabia os motivos da venda da criminosa a Guaxupé e chegou a conversar por telefone com os dois presos dentro do sistema prisional. Duas equipes de policiais civis fizeram campana na rodoviária de Guaxupé e, após a transferência das drogas, as duas mulheres e o rapaz foram presos em flagrante. A namorada de um dos presos levou os policiais até uma fazenda ali na divisa entre os municípios de Guaranésia, Mococa e Arceburgo, onde o seu namorado, o G, mantinha escondidas duas armas, dentre elas, uma escopeta calibre 12. Todos foram indiciados por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e o G, que está lá no presídio, ele ainda vai responder por posse de arma de fogo. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magaiver TV. E pode aguardar que na Expo Agro nós iremos fazer lá um quadro de humor. O diretor está aí, nosso diretor comercial, o Adriano, já está nas ruas vendendo aí as propagandas que serão realizadas dentro das matérias que serão feitas no Parque de Exposições, na Expo Agro de Guaxupé. E, gente, vai ter um quadro muito divertido, vocês podem esperar. Continuem conectados que voltamos a qualquer momento aí com novas informações para vocês. De 3 a 30 de junho, Guaxupé vira um verdadeiro palco de sabores e aromas. Você não pode perder o Guaxupé Café, festival gastronômico. Hum, o melhor do café em pratos preparados especialmente para você. Uma mistura rica e sabores únicos para agradar aos mais exigentes paladares com preços promocionais. Acesse o site da Prefeitura e confira os locais participantes. Guaxupé Café, festival gastronômico. Realização, Prefeitura de Guaxupé.